Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Clube de Classes e agora a gente está naquele momento das prévias antes da aula. Hoje a aula vai ser bem interessante. Vamos falar sobre a importância do articulador, do planejamento, juntar um pouco de todas as informações que nós já temos passado na nova série 3.0. E como é de praxe aqui, essa parte desse momento que antecede a aula para mim te dita, e eu gostaria de conversar com quem está aqui pela primeira vez ou para quem tem algum relato, alguma experiência vivida com o que aprendeu com o Clube de. E nós estamos aqui hoje, a doutora Denise, que está aqui pela primeira vez assistindo ao vivo. Então, eu vou liberar o áudio da doutora Denise. Denise, tudo bem? Você precisa clicar e liberar o áudio, tá bom? Então, o símbolo aí do microfone, você clica e liberar, que já está autorizado. Então, a gente reserve esse momento para justamente isso, para a gente poder ter esse bate-papo. E hoje vai ser uma aula muito interessante. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boa noite, Denise. Denise, alô. Ah, tá, peraí. Denise, está falando alguma coisa? Alô? Alguém está ouvindo a Denise ou eu estou sem ouvir? Boa noite, tudo bem? Bom, gente, eu estou aqui tentando ver se eu escuto a Denise. Enquanto, Denise, você não libera o sódio, eu vou liberar para o Jonathan. Jonathan, quem está chegando agora, que está ao vivo, o Anjani. Olá, Jonathan. E aí, Marcos, tudo bem? Boa noite, Jonathan, tudo bem? Ótimo. Voltando a trabalhar, está tudo bem. Ah, meu Deus. Estou mais ou menos bem. Você estava melhor, eu acredito. Eu quero tratar o meu caso com alinhador estético. E aí? E aí é o seguinte, eu vou montar no articulador, vou achar a PFM, eu vou ter que refazer o guia canina, que eu já sei, o guia anterior está razoável. E como que eu vou passar isso para o laboratório da empresa lá? Eu vou escanear o quê? Vou escanear minha boca sem PFM, vou escanear modelo? O que eu mando para ele? Não sei como que eu faço isso. Vai depender muito se você tem alguma báscula ou articular? Você já identificou um ponto de fulcro e báscula ou não? Não, não montei ainda, mas acho que tem. Se você tiver, aí você vai ter um problema. Dependendo do nível de báscula que você tiver, se for um báscula que dá para eliminar, excluindo, menos mal. Mas se for um báscula que você vai ter que mover, você não vai conseguir usar alinhador, você vai ter que usar uma coisa que em breve vocês vão... Eu acredito que, sem ser o próximo outro BD agora, o outro, eu vou estar falando sobre a ortodontia espartana. E a ortodontia espartana, ela tem um pouco disso, sabe, Jonathan? Porque hoje a ortodontia, ela está... Oi? Está me ouvindo? Jonathan? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está aqui a internet ficou um pouquinho ruim aqui, mas... Então, tá. Oi? Beleza. O que eu estou falando é que a ortodontia, ela está no nível hoje de estética muito hardcore. A gente tem aparelhos estéticos, você tem alinhadores estéticos, você tem fios estéticos, você tem autoligável, você tem muita coisa que, teoricamente, serve para facilitar a ortodontia. E, realmente, ajuda bastante, tá? Só que, quando você vai falar em correções de planos, se você precisar corrigir plano oclusal, infelizmente, não tem outra saída, a não ser usar um aparelho com uma ortodontia um pouco mais robusta, no sentido de intrusões, alterações de planos, sabe? E, dificilmente, você vai conseguir colher a dor. Agora, se o seu caso não tiver báscula, né? E for só alinhar, realmente, você tem que tomar cuidado só com uma coisa. Os alinhadores, eles estão causando um problema, às vezes, que estão desgastando muito para desempenhar os dentes, né? As proximais dos dentes. Estão desgastando esmalte para os dentes poderem se alinhar. E, eu não sei, eu acho que você tem que observar bem esse detalhe. Eu sei que, esteticamente, é muito mais agradável, não é verdade? Mas, eu não sei até que ponto, para você, vai ser interessante. Depende, monta o seu caso e compartilha com a gente. Eu só digo o seguinte, eu tenho aqui o Serec, você sabe disso, eu tenho o Serec Horta, e a gente tem usado muito pouco a potencialidade do negócio por causa disso. Porque a gente acredita que você, muitas vezes, não adianta só alinhar. E o nome é alinhador, né? Ele alinha, mas, às vezes, você precisa fazer mais coisas. Então, se prepara. Ao se montar, você vai ter, talvez você tenha que mudar os problemas. Combinado, doutor Jonathan? Agora já casou, pode usar aparelho, cara. Alô, Max? Oi, agora já casou, pode usar aparelho. Jonathan? O som ficou ruim com o Jonathan. Alô? Alô? Ou será que tá ruim pra mim? Alô, gente? Agora eu fiquei na dúvida. Denise? Eu tô ouvindo o seu laude, Denise. Oi, tudo bom? Boa noite, Denise. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Você tá falando de onde? Falando do interior de São Paulo. Marília. Marília? Muito bom. Seja bem-vinda. E você trabalha com que especialidade, Denise? Então, me formei no ano passado, né? Tô fazendo especialização em plantar um dia. Tô, assim, tendo dificuldade, às vezes, parece um caso mais complexo. Então, é tudo no começo da prática mesmo, assim, né? Sim, muito bom. E é isso aí. Parabéns. Eu sou muito apaixonado pela odontologia. E eu fico muito feliz de ver pessoas, assim, que estão começando e estão empenhadas em querer oferecer o melhor. E eu tenho certeza que você aprendendo isso aqui vai te ajudar bastante. É claro que conhecer a desoclusão, por exemplo, não vai te ajudar a superar alguma deficiência técnica, vamos dizer, né? Talvez você tenha que fazer algum curso técnico, né? De preparo, moldagem, essas coisas, assim. Mas uma das coisas mais difíceis que eu vejo, Denise, e eu tava até falando isso agora na live, uma das coisas que eu vejo que mais causam insegurança no dentista é não entender o que tá acontecendo na boca do paciente. Você viu que o Jonathan, o Jonathan acabou que caiu aí o áudio dele, ele quer tratar o caso dele e ele é muito bacana você ter um norte. Então, seja bem-vindo. Você já assistiu alguma aula nossa? Já assisti, já. Já, né? Já. Já. Ah, é. E hoje, no consultório mesmo, né, dele foi um paciente e eu tô já, ele falou de aparelho, né? Eu comecei a observar a mudida, né, fazendo a via lateral e estou começando a fazer isso aí direto dos meus pacientes. E hoje, mesmo ele tinha, no via lateral, os dentes dele todos ocluíam do mesmo lado. E o outro também. E ele fazia topo a topo na mordida, sabe, na oclusão? Quando ele fazia, quando pediu pra ele fazer o buir, ele fazia topo a topo nos dentes anteriores. Quase, de um lado, ele não conseguia colocar, tipo, pra mim, o cante do saco. E estava com uma tração pré-molares, nos dois lados. E no molar também. Não é uma coincidência, né, Denise? Não, eu já fiquei meio ligada com ele. É um monte. Hoje, jovem, 18 anos, quer. Nossa, então, você vê, né? Às vezes, só de você devolver a ponta de canina pra ele, ou criar uma ponta e aliviar esses molares, eles vão te agradecer muito, né? Então, achei muito legal. Mas se eu não estava até antes, eu não estava muito ligada nisso, né? E agora, eu já peço pra fazer o buzão, já olhar aqui o caminho, mas a maior parte parece que tem problemas mesmo. Tem. A maior parte é impressionante. E o mais interessante é que a gente não é treinado a ver isso, né? Parece que esse assunto não existe, né? Até você me escutar, eu achei muito legal. Mas que bom, Denise, olha só, que bom que eu já estou te ajudando, de alguma forma, e você, como uma recém da nossa profissão, seja bem-vinda à nossa odontologia, tá? E eu tenho certeza que você, tendo esses conhecimentos, o que eu mais escuto, você pode ter escutado algum vídeo de algum aluno meu de testemunho falando que ele, como ele gostaria de ter aprendido isso mais cedo, muitos pacientes não teriam sofrido tantos problemas como hoje sofreram, pelo fato de ele não aprenderem isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. E você que está começando a profissão já sabendo disso, tem muita coisa pra você aprender, mas isso é o fundamento. Muitos dentistas que você vai ter aula ainda, muita gente que vai te ajudar a ensinar outras coisas, eles não vão saber isso que você está aprendendo agora. Então, isso é um diferencial que eu tenho certeza que vai ser muito legal pra você. Parabéns, seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigado. Que bom. Que bom, gente. Eu vi, Jonathan. Tudo bem, Sônia? Hoje, e aí, doutor Renato, tudo bem? Alguém mais? A gente tem mais alguns 10 minutinhos. Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quer dizer o que achou das últimas aulas? Tudo bom, doutora Ellen? Como é que você está? Deu tudo certo hoje no consultório? Giovana, Flávia, Isabel. Enfim, tem muita gente que eu vou ficar se dando a mão de todo mundo, porque nessa fase agora, a ideia é a gente trocar essa experiência. E, realmente, eu fico muito feliz de ver pessoas recé-formadas já tendo esse assunto como algo que vai ser rotina pra ela. Imagina o tanto de paciente que ela vai poder oferecer um tratamento melhor, uma odontologia realmente preventiva. Imagina quantos problemas ela vai evitar causar nos próximos tratamentos ou na própria boca, só de desenvolver aí uma forma adequada de examinar os seus pacientes. Doutora Flávia, tudo bem? Doutora Giovana. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Doutor Rodrigo Sepa. Enfim, Leodina, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estar comentando, vou mostrar pra vocês um pouco da importância do articulador, né? Ah, que bom. E dentro dessa importância do articulador, tem, assim, um assunto que é muito relevante pra mim, que é o retorno financeiro desse negócio. Como que a gente pode transformar a lucruzão em algo rentável? Estamos chegando agora no final do ano, a gente tem aí, o dentista tem uma preocupação em gerar renda no dezembro, novembro, porque janeiro normalmente é um mês mais complicado pra odontologia. Então, e como transformar a odontologia, a desoclusão, o que ela pode propiciar como retorno financeiro direto? Então, basicamente, é, é, diz que nós vamos falar, né? É, de finanças. Então, Então, se preparem. Então, estou esperando a hora pra gente começar. Alguém quer saber sobre esse assunto hoje? Quem é, Flávio? Quem é, Giovana? O Giovana, agora que casou, aí que tem que ganhar dinheiro mesmo. Aí que tem que, né, Giovana? Aí que tem que ganhar dinheiro de verdade mesmo. Aí você vai ter que, né? Então, é isso. Bom, pra quem não sabe, o Johnny acabou de casar. Mandou a foto dele assistindo aos aulos lá na Lua de Mel. A mulher estava se arrumando, ele estava lá, querendo saber o que está acontecendo. Ah, vamos lá. É, então tá. Então, assim, uma das coisas que a gente mais tem aqui comentado, e a gente, isso eu, é como é bacana a gente ter acesso a esse tipo de informação, né? Então, você que está assistindo depois, pois é, 2019 é o ano, né? Então, você que está assistindo essa aula depois, isso esquenta, na verdade. É o momento de a gente separar aqui, para as pessoas ir chegando aos poucos. A gente troca ideia, né? Sempre tem alguém chegando com pessoa nova, que está aqui pela primeira vez, hoje, com toda a Denise. Às vezes as pessoas estão mais acanhadas, com a ressaca ainda aí do processo eleitoral, talvez, mas a gente já vai começar. Alguém, bom, vou dar mais uma chance aqui. Alguém quer fazer algum comentário de áudio, antes da gente começar? Tirar alguma dúvida? Comentar alguma coisa que aconteceu? Desde que não seja sobre política, é claro, Deus me livre. Agora política daqui quatro anos, se Deus quiser. Alguém? Então, bom, hoje as pessoas estão tirando desse som, eu vou suspender aqui esse vídeo, e aí a gente começa a aula propriamente dita. Está bem?